O espiaço do rei, queimou O espiaço do rei, queimou Aê, Cotinha, Celerose, tá o mundo se acabando Aê, Magrinha, Celerose, tá o mundo se acabando Jogando, jogando, jogando Tá o mundo se acabando, gã? Jogando, jogando, jogando Tá o mundo se acabando, gã? Sobe gordinha, então senta gordinha Sobe gordinha, então senta gordinha Sobe gordinha, rebolando na minha pica Então senta gordinha, sobe gordinha Então senta gordinha, então senta gordinha Sobe gordinha, então senta gordinha E aí, DJ Thiago Mendes, já falei, vou obter, caralho Só dessa porra, vai Aê, Cotinha, Cereurose, tá o mundo se acabando Aê, Magrinha, Cereurose, tá o mundo se acabando Jogando, jogando, jogando Tá o mundo se acabando, caralho Jogando, jogando, jogando Tá o mundo se acabando, caralho E aí, Jogando, jogando Jogando, jogando, jogando Tá o mundo se acabando, cara Jogando 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 Tá o mundo se acabando, cara E aí DJ Thiago Mendes Solta essa porra, vai E aí DJ Thiago Mendes Já falei, vou repetir, caralho Solta essa porra, vai